Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa 35ª reunião pública ordinária da diretoria. Temos o coro completo de cinco diretores, portanto, hábito a deliberar. Temos a ata da 34ª reunião pública ordinária da diretoria para aprovação. Dado dos diretores, tem alguma observação? Não tendo, considero aprovada a ata da 34ª reunião. Então, solicito o secretário que anuncia a sequência, que vamos deliberar os itens da pauta. Bom dia a todos. Informo a nova ordem aprovada pelo diretor-geral, que são dos itens 1, 2, 24, depois a sequência dos itens de 3 a 20, exceto o item de número 6, que ficará mais para o final da reunião, 22, 37 e 38. Então, repetindo, item 1, 2, 24, de 3 a 20, exceto o item 6, 22, 37 e 38. De forma que inicio chamando o item de número 1, processo 48.533, 71, 2015 e 23. Recremento a administrativa interposto pela Companhia Energética de Alagoas, com vista à extensão da medida cautelar concedida pelo despacho 2.342 de 2015. Diretor-relator, doutor José de Rosa. Bom dia a todos. Então, por meio do despacho número 2.342, de julho de 2015, a diretoria da ANEL decidiu, por conhecer do pedido de revisão da tarifária extraordinária interposto pela SEAL, para o nomérito negar de provimento, e por deferir a medida cautelar com o objetivo de suspender o procedimento de desligamento no âmbito da CCE, até a data do próximo reajuste da concessionária, ou seja, 28 de 8 de 15. Mediante resolução homologatória 1939, dia agosto de 2015, a diretoria da ANEL resolveu suspender o processamento do reajuste tarifário anual da SEAL, haja vista ainda na imprensa intracetorial da distribuidora e dado que o reajusto, caso fosse processado, seria positivo. Em 10 de setembro de 2015, a SEAL protocolou o requerimento na ANEL, por meio do qual solicitou a extensão da vigência da medida cautelar concedida pelo despacho 2.342, de 2015, até que seja efetivado o seu processo de reajuste tarifário. Durante reunião realizada em 18 de novembro, o representante da SEAL nos informou que o reajuste da concessionária somente poderia ser processado com o equacionamento da inadimplência da concessionária. No dia 21 de nove, a SEAL protocolou carta, por meio da qual informou que as empresas de distribuição do sistema de eletrobras estão em processo de captação de recursos no mercado financeiro e que o montão de operação da RCA em duas parcelas, sendo a primeira de R$ 250 milhões, com previsão de ingressos até 30 de novembro e a segunda de R$ 750 milhões no primeiro semestre de 2016. Diante do fato, a concessionária assumiu o compromisso de quitar o débito junto à CSE até novembro deste ano, ao tempo em que reiterou o pleito anterior da extensão da vigência da medida cautelar concedida no despacho 2.342. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens de 1 ao 20. Opinando em todos eles pela presunção de juridicidade das decisões a serem proferidas pela diretoria. Inicialmente, ressalta-se que a medida cautelar foi concedida até 28 de agosto, data contratual do reajuste, para que a SEAL pudesse encontrar meios de equacionar sua dívida junto à CSE. Assim, a partir da referida data, já com a tarifa reajustada, teria melhores condições de se reequilibrar financeiramente. No entanto, o que se verificou foi que a SEAL não conseguiu equacionar sua dívida junto à CSE até o dia 28 do nove. 28 do oito, aliás. E, mesmo antes desse prazo, teve seu reajuste suspensa em fatos da inadimplência intrasetorial. O pleito da SEAL é de que a medida cautelar definida pelo despacho 2.342 seja estendida até a efetivação do seu reajuste de fatos. Contudo, verifique-se que esse pedido é inócuo. Isso porque a cautelar concedida não foi para suspender o pagamento da dívida junto à CSE, e sim para interromper o procedimento de desligamento. Como o procedimento de desligamento já foi encaminhado pela CSE a ANEL para julgamento do pedido de impugnação interposto pela SEAL, a concessionária não será desligada até que o julgamento do MEDES seja concluído pela ANEL. Ou seja, apenas o desligamento. A dívida continua lá e tem que ser paga. Portanto, para que o reajuste de 2015 seja processado, a CSE tem que equacionar sua dívida. No ponto, ressalta-se que apenas assumir o compromisso de pagar em novembro de 2015 não habilita para ter seu reajuste processado. Do exposto e com base nos documentos constando o processo em tela, voto por conhecer do requerimento administrativo interposto pela CSE, com vista à extensão de medida cautelar concedida pelo despacho 2.342 de 2015, para no MEDES negar o provimento. É o voto. Em discussão. Bem, aqui eu acho que ficou bem claro que estava havendo, na minha compreensão, uma confusão, uma não compreensão correta do que teria sido a decisão da ANEL naquela primeira cautelar. Ou seja, naquela primeira julgamento, como relatado pelo doutor Jurosa, a ANEL negou o provimento ao pedido de suspensão da dívida e concedeu tão somente a suspensão do processo de desligamento. Aí, quando a empresa agora pede a extensão da cautelar, ela, eu acho que estava com o pressuposto que nós havíamos suspendido a dívida, o que não é verdade. Está claro no processo e na decisão e no ato que praticamos naquela oportunidade. Ou seja, negou o provimento ao pedido de suspensão da dívida e concedeu a cautelar no sentido de não prosseguir com o desligamento. E o que propõe agora o doutor Jurosa, que na verdade está dizendo, e eu concordo, que é inócuo esse pedido, porque, de fato, o desligamento não será feito até que seja julgado o mérito da questão. Então, de alguma maneira, já se alcançou o objetivo da empresa, independente da cautelar. Agora, de fato, a dívida continua inadimplente, quer dizer, a CEL continua inadimplente com a dívida junto à CCE, e isso, de fato, é impeditivo do processo tarifário. E eu compreendo que, a exemplo do que nós deliberamos lá atrás, nós não podemos suspender a dívida, porque é uma dívida legítima, constituída dentro do procedimento normal lá do mercado de curto prazo. Então, eu acho que essa, uma certa confusão que foi feita na compreensão da decisão, mas eu acho que agora, no encaminhamento dado pelo relator, está claro de que o alcance é só com relação ao desligamento. Então, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu, por conhecer do requerimento administrativo interposto pela CEL, com vista à extensão da medida cautelar concedida pelo despacho 2342-2015, para, no mérito, negar-lhe o provimento. Próximo item.